E aí pessoal daqui vem ver minhas iscas aqui já de cara já viu uma pegou uma mandaçaia aqui ó ela tá tímida ali mas capturei a mandaçaia aqui agora mesmo com a boca alegre agora não sei quanto tempo aí já se esse enxame que faz mais de um ano que eu não venho ver mas tá aqui a captura registrada valeu rapaziada valeu fui criado na campanha em rechu de barro e capim por isso é que eu canto assim pra relembrar meu passado eu me criei arrependado dormindo pelos galpão perto de um fogo de chão com os cabelo enfumaçado quando eu rompo a estrela d'água a quenta a chaleira e a quase do calé é o dia meu pingo de arreio relixa na estrelaria quanto uma saracura vai cantando em puleirada escultura em tudo soro e lá no piquete relixa ponto tordilho na boca da noite me aparece o zurrinho vem mijar pra cudecada pra chicar com a cachorrada numa cama de pelego me acordo de madrugada escuto uma mão pelada arcoando no banhada o meu criei chucre bagual roubando o sistema antigo comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal quando eu rompo a estrela d'água a quenta a chaleira e a quase do calé é o dia meu pingo de arreio relixa na estrelaria quanto uma saracura vai cantando em puleirada escuta o grito do soro e lá no piquete relixa ponto tordilho na boca da noite me aparece o zurrinho vem mijar pra cudecada pra chicar com água pecada